A CIDADE NO BRASIL Nos camados de campo grande, o sargento assim formou E sua família, a família náutico Clube de tradição, garrinho e muito amor Pra sempre campeão, pra sempre náutico Ao viver de imponente, do Pantanal, Sumatu Grossense Sua glória é esplendor, náutico, náutico Ao viver de imponente, do Pantanal, Sumatu Grossense Sua glória é esplendor, náutico, náutico Saga de muita raça, reino de campo brigador Atacante habilidoso, centroavante matador Coicida que sempre apoia, seja onde for Jacaré, pantaneiro, o eterno lutador Ao viver de imponente, do Pantanal, Sumatu Grossense Sua glória é esplendor, náutico, náutico Ao viver de imponente, do Pantanal, Sumatu Grossense Sua glória é esplendor, náutico, náutico